fala pessoal aí a criação galinho galo todo mundo aí eu vou falar pra vocês uma coisa quem acha que galinha brama não choca eu vou mostrar que é mentira é claro galinha choque não é um atalzinho aqui e é claro que a brama ela não é uma galinha chocadeira né nem sempre ela choca mas ela choca tá eu vou mostrar pra vocês aqui que tem uma galinha minha que tá choca olha aí olha aí tá vendo aí galinha brama choca sim não é de costume mas ela choca já o segundo dia ela tá aí esquentando os ovinhos coloquei mais uns ovinhos embaixo dela já que ela fala que é chocar então vou tirar os pintinhos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí